Começam em, limonada tá diferente Prontinho, já terminei, agora bora Ninguém tá vendo? Vou fazer a limonada Prontinho, tá aqui É só esperar alguém vir Depois... Calor de satanás, gente Tem alguma coisa pra beber? Limonada? Eba, eu tenho dinheiro Pega, thank you Vamos aqui Toma, thank you O que que é isso? Pode pôr açúcar e me dá meu real Me dá, me dá, me dá, me dá Calminha, se eu pedi pra você que tá Tá bom, tá bom, tá bom Açúquinha, primeiro põe açúcar Depois o açúquinha Prontinho Tenho certeza que isso deve tá bom Pense o Junior Tá muito azedo Pode pôr mais açúcar Tá bom? Mais Tá bom Tá bom? Mais Fazer o que? Acabou Deixa eu ver se não tem lugar Tá bom Gostoso Parabéns Parabéns, Pense o Junior Não tem nada Acabou a limonada Fala nisso De onde veio aquela limonada? E cadê o Pense o Junior, gente? Como é que é? Vai, vai, vai O quê? Ai, Jesus Isso não é o que eu tô pensando Que é Isso não é Ai, Jesus Tchau Ai, ai Meu dente Meu Dente Pense o Mechão Pense o Mechão